Agora vamos até Campo Grande, porque lá em Campo Grande, rapaz, olha só, um criadouro de galos de rinha foi fechado neste final de semana. Quem traz as notícias da capital é ela, a Glória Maria. Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, esse final de semana foi movimentado aqui na capital. A polícia encontrou 95 galos domésticos da espécie galo índio, que eram mantidos em gaiolas de madeira e de ferro. Algumas extremamente apertadas, especialmente as de madeira, com restrição de movimentos, privação de luz solar e circulação aérea inadequada. O proprietário era um homem de 47 anos que não teve a identidade revelada, foi autuado e multado em R$ 47 mil por crime ambiental de maus tratos. Ele disse aos policiais que as aves eram criadas, treinadas para a briga e enviada para a Bolívia. No local também foram encontradas esporas, biqueiras artificiais, tesouras cirúrgicas, seringas e remédios para tratamento dos ferimentos dos galos. De acordo com a polícia ambiental, alguns galos apresentavam diversos ferimentos na crista e no peito e se apresentavam mutilados com as esporas cortadas. Os galos e as gaiolas ficaram sob responsabilidade do autuado como fiel depositário, devido à falta de local adequado para serem levados naquele momento. A Polícia Militar Ambiental informou que assim que conseguirem um local para a destinação, todo o material será recolhido. O fiel depositário precisa manter tudo como está, sob pena de prisão e nova autuação administrativa de multa ambiental. É com vocês, Rael.